Grupo Black Sheep E aí galera, qual a bala de hoje? Zélio, que tal a gente ir naquela nova que abriu? Falam que é muito top, na boa galera, não importa a balada, o que importa é todo mundo ir. Mas não dá pra chamar o UUUU! Então um engolvi antes e um depois. Ah, se é assim também não dá pra chamar o HOUUUU! Já sei, já sei, um engolvi antes e um depois. Coitado do UUUUUU! Então, vai ficar de fora. É, um engolvi antes e um depois. Não estrague a balada. Tome engolva. Um antes e um depois. Grupo, tá bom? Oh, oh, oh. Cadê o grupo? É, vocês mesmos que gravaram? Sim. Caram com umas vozes tão juvenis. É que era de escola, né professor? É, eu percebi, toxino e tal, rola um clima, babies, né? Baby Wires pra eles. Não, é só esse comentário. Tá com a vinheta no final, tá bem amarradinha no final. Sabe por que, gente? Eu reclamo do final, porque tem gente que acaba o trabalho e parece que larga, né? Tem que ter um acabamentinho, tem que ter um tratamentozinho. Eles tinham vinheta amarrando, tá bem bacana. É, bem bacana. Foi aí, comentário. Chupa aí, Silberto. Cara, olha aquela mulher passando. Oh, louco. E aquela lá de biquíni rosa, que gostosa, hein? Oh, louco. Ai, ai, olha aquela esticando a toalha. Oh, louco. Cara, mas a mais gata é aquela usando as novas Havaianas estampadas. Oh, louco, hein? Ô, velho, pera aí. Aquela ali é minha irmã. Oh, louco. Havaianas para todos. Quem é o grupo? Grupo. Também é o mesmo comentário, gente. Bem peitinho. O juvenil não, mas... É bem bacana. A situação vai corrigir. Tem a vinheta original. É mesmo, gravaram? Aí, fica fofo. Eu gravei. Itapurã. Da voz nova. É, porque o seu eu tô falando. Grupo. Gravamos assim, velho. Alô? Edu? Oi, amor. Onde você tá? Você por acaso tá na balada sem música? Ah, Edu, para. Eu não acredito que você realmente achar isso. Relaxa. Olha essa música alta. Tá na cara que você tá na balada. Eduardo, eu tô te falando. Eu tô na academia. Meu, nem adianta ficar fingindo. Bom, a gente conversa em casa. Eu tenho que voltar pra aula de PowerJong. Beijo e tchau. Vem Ritmo à Vida. Academia Biorritmo. Cadê o grupo? Grupo. Tchau. 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 Mas, que pequeno. O Ministério da Saúde adverte. O uso de anabolizantes causa impotência sexual. A voz sexy dela. Não é sério. Na outra turma, não é sério. É uma brincadeira, mas é sério. Essas histórias que você escolheu é quem faz a história do casting. Desde o começo eu falei pra vocês. Gente, tem que ver, tem que adequar. Na outra turma, não sei se a primeira ou a segunda turma. E uma de Havaianas também. Eu tô tendo a sucomundo com sentido, não sei o que lá e tal. Só que a menina faz tão assim, sabe? Parece que ela tá, não tá no clima. Tem que ter falar sussurrado, com a voz mais rouquinha. Tem todo um clima. Pra você falar um texto que compensa. É, só que é pra fazer, faz direito. Não, tá muito legal mesmo, tá? Sacanagem, mas é verdade, tá? É, o último, Tetris. Filha, por que você demorou tanto, hein? Eu tô aqui há 15 minutos parada em fila dubla. Aposto que você tava com aquele menino de novo. Já te falei que eu não gosto dele, não quero você perto dele. Aquele menino não é pra você. E você é muito nova pra namorar. Tendo estudado em fila dubla. Aí pode. Escolha o que você quer ouvir. Também, gente. Muito legal. E eu, Bruno? Também muito bom. Sem brincadeira, a história é da mãe. Não ia adiantar colocar uma mãe aí que fosse verdade de você. Não ia rolar. Claro. Aí pode. A gente sempre vai se denunciar. Eu sou velha. Não ia rolar, mãe, entendeu? Não adianta colocar a voz de vocês. Não ia rolar. E a voz da menina tá super modinha. Tá super contrastante. É muito legal. Tá muito bom. É muito legal.